Segura, Tiririca! Segura, Tiririca! Segura, Tiririca! Segura, Tiririca! Tiririca na pegada, galera! Olha a presa, olha! Pia! Solta! Pia presa! Solta! Solta! Pia presa! Solta, Tiririca! Minha cabeça! Olha, Zó, dá presa, olha! Olha! Solta, Tiririca! Solta! Hoje é 11 de abril, domingo, olha! Solta, Tiririca! Isso! Meu amigo Vaniele, meu amigo Cabeça, Jean, Genesi, aqui, meu amigo Cristiano, olha! Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade! Aqui é assim, olha! Assim, bora, filho! Valeu, galera!